E olha, começa amanhã a taça NDTV de Beach Soccer. A tabela com a definição dos grupos e confrontos foi definida num congresso técnico ontem à noite em São Francisco do Sul. O Cine Teatro 10 de novembro em São Francisco do Sul reuniu organizadores, integrantes da comissão técnica e atletas dos times que disputam a taça NDTV de Beach Soccer. Todos estavam de olho no sorteio da tabela de jogos. Ansiosos para conhecer quem será o primeiro adversário. O time da Enseada foi cinco vezes campeão, três consecutivas. E esse ano investiu pesado na conquista da taça. Cinco jogadores pertencem à seleção brasileira. O Rafael Padilha é o goleiro, tem o Boquinha, tem o Rodrigo, o Mauricinho, o próprio Antônio. Nos reforçamos novamente com atletas de fora, né? Reforçamos também com os atletas locais aqui da Paraíba e da região, toda a região. Estamos com um time bem competitivo mesmo. O time do Sindicato dos Arrumadores foi duas vezes vice-campeão e também reuniu uma galera de peso. Nove jogadores ganham a vida só com o Beach Soccer, dedicação exclusiva ao esporte, que faz a diferença em quadra. Eles vieram de várias partes do Brasil. Barra Velha, São Francisco do Sul, Florianópolis, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo Marcos, a mudança nas regras reduziu a contratação de atletas da seleção brasileira. É que agora só podem pisar na arena dois jogadores de fora de Santa Catarina por jogo. Mesmo assim, eles contrataram integrantes da seleção. O planejamento é feito com bastante antecedência, referente à data da competição. Esse ano houve uma mudança no regulamento, mas a gente conseguiu se adaptar para fazer uma equipe forte, competitiva. A expectativa é sempre chegar na final e a final é um campeonato à parte. A expectativa nossa inicial é entrar entre os quatro semifinalistas e depois buscar algo maior dentro da competição. A Taça NDTV de Beach Soccer, promovida em parceria com a Prefeitura de São Francisco do Sul, é o maior evento de futebol de areia do sul do Brasil. 22 equipes se inscreveram na edição de 2020 para as categorias aberto, feminino e sênior, onde são permitidos jogadores acima de 38 anos. O primeiro jogo será o feminino, no sábado, às 4 horas da tarde, na arena montada na Praia da Enseada. Já a abertura oficial acontece logo mais, às 6 horas da tarde. Vão ser divididas em quatro grupos de três equipes, classificando as duas primeiras para as quartas de final e as outras quatro equipes, os terceiros colocados, vão participar da Recopa. E esse campeonato promete? Promete, promete. Muitos jogadores a nível nacional, a nível do estado, muitas equipes que estão se formando agora no primeiro ano, então esse ano, 2020, promete muitas emoções na nossa arena. E esse ano, 2020, promete.